Mãe, por que você fica tentando se fazer de boazinha contando essas histórias que eu não lembro? Sabe o que eu lembro? De encontrar você caída no chão da cozinha depois de encher a cara. Eu tinha seis anos, mas eu sabia que se eu ligasse pra emergência eles iam me levar pro conselho tutelar, porque era só eu e você. Saber que eu não tinha mais ninguém além de você não foi suficiente pra você parar de beber, né? Sabe o que você disse depois de sair daquele porre? Não lembra, é claro que não lembra. Filho, tem cerveja na geladeira? Agora, você acha que eu posso confiar em você? Eu não acredito em nada do que você diz. Você se envolveu com um cara, sumiu por quase um mês. Eles cortaram a luz. Você lembra? Um dia eu fiquei sozinho, tava com fome, só tinha biscoito pra comer. Eu tinha medo do escuro, sabia? Não sabia, você não sabe nada, né? Sempre foi assim e continua sendo. E você não vai mudar. Me deixa aqui no meu canto. A gente não vai se entender. Quando der, eu bato o pé daqui. Me deixa em paz. O pé do choro tá já. O pé do choro tá já 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 já. E o pé do choro tá já já. O pé do choro tá já 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 já. E vamos ver! Obrigado.